Música No vídeo de hoje, estamos aqui ó, começamos 2019, cheio de energia boa Eu já fiz um monte de plano, acho que vocês também né, comenta aqui embaixo o que espera desse ano de 2019 O negócio é o seguinte, hoje eu trouxe um espaguete extremamente rápido E assim, ele é perfeito pro verão, sabe quando você tá recebendo aquela galera, tá na casa de praia Porra, a galera não quer muito tempo na cozinha e tal, é isso É uma receita muito boa, a galera normalmente gosta muito Vamos cozinhar, vamos embora A gente começa a receita, macarrão, macarrão bom Pega uma boa massa no mercado, invista numa boa massa É isso que de repente vai determinar se a receita vai ser boa ou não Ou seja, a estrela do seu prato, é uma massa Compre um macarrão legal, que é diferente e é sucesso Música Coloca bastante sal na água Lembra da dica, água pra cozinhar macarrão é a mesma água que a gente coloca ali quando a gente tá no mar e coloca a língua pra fora Aquela água salgada, é essa água do macarrão Torce e solta Léo, precisa colocar óleo? Não O que determina do macarrão não grudar um no outro é a quantidade de água da panela versus quantidade de macarrão Ou seja, sempre pegue uma panela bem grande com bastante água pra cozinhar seu macarrão Isso vai determinar dele não grudar ou não Não precisa colocar óleo Tem até algumas pessoas que falam que isso não ajuda na aderência do próprio molho Faz sentido, porque escorrega né Então se colocar óleo aqui vai escorregar e não vai aderir o molho Mexa, colocou, mexe seu macarrão Isso também ajuda de não grudar A gente vai começar a fazer o nosso molho Panela bem quente, azeite Vem com alho Na sequência, pode jogar a nossa pimenta Tá mexidinho Um pouquinho de sal, por que eu não vou usar muito aqui? Porque o alite já é um peixe extremamente salgado Ou seja, eu vou deixar pra corrigir o sal se for necessário no final da receita Um pouquinho pra construir o sabor Tomate Nosso alite E dá um achezão nele aqui ó, bem de leve Usa pouco, eu tô usando ó Ó o punhado que eu tô usando É isso Deixa aqui Isso daqui é fundamental nessa receita Limão siciliano Tá, vai trazer acidez pra nossa receita Fica muito bom Posso usar o tai chi? Não Compra um só desse daqui Que é o que dá o sabor diferencial dessa receita Qual que é o tempo daqui? O tempo é do limão se envolver com todos os ingredientes Ele dá aquela reduzida, ou seja, olha o que eu tenho aqui ó Filma aqui pertinho, Alan Ó É isso que eu tenho Vamos pegar nosso macarrão direto daqui Não se preocupa tanto com a água Por que que eu não preciso escorrer? Porque a água ajuda a criar o molho Joga aqui Apaga o fogo Tá pronto Raspa de limão siciliano E aqui Coentro Quem não gosta, não põe Põe salsinha no lugar de coentro Só que o coentro fica muito bom Ele traz um perfume E também dá um diferencial na receita De quando você come Num lugar que você não conhece Você vai falar Cara, tem alguma coisa aqui que eu não sei o que é É esse tipo de coisa que agrega muito sabor pra receita E que realmente traz um diferencial Então assim, não deixa de experimentar Às vezes você tem um preconceito com o ingrediente Mas não tem a receita certa na sua mão E esse tipo de preparo cai muito bem Joga tudo lá dentro Vamos lá no nosso prato Olha só o que a gente acabou de fazer em 6 minutos É desculpa pra você comprar o miojão no final do ano Pra servir pros seus convidados? Não é, né? Vamos fazer um negócio Comida de verdade O prato tá Incrível Eu espero que vocês tenham gostado Eu tô muito feliz de voltar a gravar aqui pra vocês Se você ainda não se inscreveu no canal Por favor Se inscreve no canal Compartilha se você gostou E se você ainda não me segue lá no Instagram Vou deixar meu arroba aqui Vai lá Eu sempre dou dica de alguma coisa Sempre mostro algum bastidor ou outro Ou seja Me segue lá E é isso A gente se vê na próxima Muito obrigado Valeu Tchau 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 Tchau